Olha o Arrocha aí! Você me olhava pra gente combinar O sinal disfarçado por jeito safado gostoso e me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego E pra cantar com a gente o cara do Arrocha Israel Nova! Peguei no seu cabelo, você disse fiquei louca Falei no ouvitinho, vou beijar na sua boca Você pescou pra mim, dizendo que sou acompanhado E o cara do seu lado olhando sem entender nada Era ele virar e você me olhar pra gente combinar Um final disfarçado com jeito safado, gostoso de olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Se eu te pego, ahm, se eu te beijo, ahm Se eu te pego, ahm, 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 vai Se eu te pego, ahm, se eu te beijo, ahm, 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 Israel Se eu te pego, ahm, se eu te beijo, ahm, 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 vai Se eu te pego, ah, se eu te beijo, ah, se eu te pego, ah, 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 ah